Com as quatro doses da vacina no braço, bora curtir o verão, bora curtir o rolê, bora curtir o sol, o mar, curtir o que a vida tem de melhor. Com as doses de reforço, você e a galera ficam mais protegidos contra a nova variante da Covid. Com as quatro doses da vacina, bora curtir. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Governo do Rio Grande do Sul.